Matéria publicada no Jornal do Brasil de 21 de outubro de 1939. A prisão de Volta Seca, remanescente do Grupo de Lampião. Interessantes declarações do antigo fascínora à polícia e à imprensa alagoana. Massaió, 20. Capturado há dias no município de Mata Grande por uma força volante alagoana, ao penetrar no território de Alagoas, foi transferido para a penitenciária desta capital, o bandoleiro Volta Seca. Chama-se João Manuel da Silva, com 35 anos de idade e natural daquele município. Pertencia ao Grupo de Moreno e Tempestade, no qual há duas mulheres que, segundo acrescentou, atrapalham a atividade dos companheiros e explicou. As vezes, por muito tempo, pois quase todos os anos, elas se tornam mães. Nessas ocasiões, eles servem de parteiros. As crianças são entregues a quem entendem. Um filho de tempestade está sendo criado pelo vigário do Brejo dos Santos, do Ceará. Volta Seca declarou ainda que Lampião era o esteio do banditismo. Atualmente, os poucos restantes só fazem fugir das forças volantes, internando-se nos matagás. Por isso, decidiu-se a deixar o cangaço, entregando-se às autoridades. Ao ser preso, apresentava cabelos grandes até os ombros. Confessa-se, arrependido da vida que levou, e, ao ser perguntado quantos filhos tiveram seu pai, baixando a cabeça, respondeu, Quatro, pois eu não presto mais para nada. Estou fora da conta.